Meu projeto é a ONG Mundo Novo, que eu fundei quando eu tinha 16 anos na comunidade da Chatuba e Mesquita, que hoje beneficia cerca de 800 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Chegar até aqui é fantástico, a gente nunca imagina. Quando eu vi o meu nome entre os 25 finalistas já foi uma surpresa, eu falei assim, nossa, como eles conseguiram me achar aqui na Chatuba, em Mesquita e ficar entre os 10, então, não teve preço. Foi muito bom, até chorei assim quando eu vi o resultado, quando a Mariel me ligou e eu fiquei muito feliz. Eu acho que desde o momento que eu fiquei entre os 25 finalistas, isso já mudou a minha vida. Cada participação, cada reconhecimento, isso muda, dá mais credibilidade, dá mais reconhecimento ao projeto, a nossa vida enquanto pessoa, nem a gente conhecer jovens maravilhosos que fazem trabalhos tão bons. A gente vê que a gente não está sozinho no mundo e que existem pessoas sim, existem coisas boas. Diferente do que a mídia quer mostrar, que só tem coisa ruim. Não, tem muita coisa boa e que não é divulgado, que não é falado, então isso muda a nossa vida completamente. A troca de experiências, vivências, isso vai ficar para sempre.